Olha, estudante universitário foi morto e esganado no bairro Pedra 90, aqui em Cuiabá. Trágico. Os detalhes você tem com Luiz Vieira. Um homem foi encontrado morto nos fundos de uma casa na noite deste sábado, aqui na rua 5 do bairro Pedra 90, em Cuiabá. Até o momento não se sabe exatamente o que provocou a morte da vítima, se teria sido morte natural, suicídio ou até homicídio. A principal suspeita é que foi por homicídio, já que o homem está com um pano na boca e pode ter sido morto asfixiado. Ele, segundo a polícia, não mora na casa em que foi localizado e estaria visitando um amigo, que até agora não foi localizado, para dizer, dar informações para a polícia que pode ajudar a elucidar os fatos. Segundo as informações da polícia, a vítima estava sem o documento de identificação, o que dificulta para que a polícia descubra quem era a vítima e se poderia ter alguma ligação com alguma ação criminosa. A polícia está, neste momento, colhendo informações para tentar chegar até um possível suspeito, ou até mesmo descobrir a real causa da morte, e a polícia civil deve assumir e investigar o caso. Com imagens de Newton Oliveira e apoio técnico de João Campos, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.